Eu encaro o lindo, eu encaro o olhar sombrio dos vizinhos muros Eu vivo nas redes, eu esqueço a beber, eu encaro os trezentos às luzes Se aqui bem do meu lado estiver no escenário Eu destreço, eu viro as costas, pra me tirar de quem gosta de odiar as flores De pisar na inocência, eu invento escudos pra me defender da guerra Se lá no final de tudo, no começo de outro mundo existir você Quais são as armas que usamos dentro de casa Nas horas ruas, sem nada, dispara o amor Quais são as armas que usamos dentro de casa Nas horas ruas, sem nada, dispara o amor Eu encaro o lindo, eu encaro o olhar sombrio dos vizinhos muros Eu me viro nas redes, eu esqueço a beber, eu encaro os trezentos às luzes Se aqui bem do meu lado estiver no escenário Eu desprezo, eu viro as costas, pra me tirar de quem gosta de odiar as flores De pisar na inocência, eu invento escudos pra me defender da guerra Se lá no final de tudo, no começo de outro mundo existir você Quais são as armas que usamos dentro de casa Nas horas ruas, sem nada, dispara o amor Quais são as armas que usamos dentro de casa Nas horas ruas, sem nada, dispara o amor Escolha 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 o amor